Olá, raio de luz, tudo bem com você? Que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Descendente, sob o signo de Sagitário. Ah, Marisa, mas eu não sei qual a casa astral que rege meu mapa, onde tá meu Júpiter, minha Vênus. Meu amor, não perca tempo. Me chama aí no Zap, R$ 63,90, e você vai ter o mapa mais completo da NET. Vai falar as 12 casas, vai falar que tem maior potencial energético, as oposições, os trígonos, as quadraturas, cestios. Enfim, você vai ter uma leitura mega completa. Bem, agora que você já deixou seu like, né, porque isso é muito importante pra nós, porque é assim que as plataformas digitais entendem que nosso trabalho é bom, indicam pra outras pessoas. Então, se você quer ajudar o nosso canal a crescer, deixa o joinha aí, por favor. E se no final do vídeo você gostar da nossa leitura, da nossa energia, você se inscreve. Bom, a carta que veio aqui, tá longe aqui a visualização, é a roda do arco-íris. É a consciência da sua totalidade, da sua vida, da sua integração com o cosmos. Então, essa carta apareceu pra você, porque você tá sendo chamado, convidado, a tirar da sua vida qualquer tipo de discórdia. Abrindo espaço pro seu crescimento, não alimente negatividades, tudo que você tá vivendo neste momento, se não for coisas boas, aprenda com a situação e depois agradeça, porque você está conseguindo sair desse turbilhão. Tome cuidado pra não afundar na areia movediça de pessoas covardes e mesquinhas. São oponentes? São. E vem te dar lição pra você crescer, pra você evoluir, pra você se conectar com Deus. Você não deve se envolver na vida alheia, em assuntos alheios, principalmente se tiver muita discórdia devido à falta de Deus no coração e à falta de compreensão entre as pessoas. Envolva qualquer situação aí que esteja nebulosa na sua vida, nessa imagem aqui, ó, a roda do arco-íris. Faça ela girar mentalmente sobre essa situação. Mantenha o seu olhar fixo nessa roda. Lembre-se que você tem força interior pra superar qualquer obstáculo e que com a sua conexão divina você é capaz de tudo e muito mais. Então, sagitariano, uma mensagem forte pra você não se lamentar, não desabar diante de algumas situações, mas sim se conectar e jogar toda a negatividade pra essa roda, fazê-la girar. roda do arco-íris. Arco-íris, gratidão ao oráculo Caminho Sagrado. Vamos pedir aqui um conselho ao tarô diário de uma bruxa. Eu peço permissão aos seres de luz para acessar os caminhos dos sagitarianos e sagitarianas que estão comigo neste momento procurando respostas ou uma orientação para um caminhar mais seguro. Optiá, Siganizou, dá. Optiá. Gratidão. E veio aqui, gente, a carta dos cinco de ouros. Ou cinco de pentáculos, como assim vocês queiram chamar. Então, observem que a bruxa aqui caminha com um jovem aprendiz, né? O gato da espiritualidade está ali muito desconfiado observando tudo. Ela está com uma lanterna da mão, venta, está nevando, quer dizer, é uma situação adversa, né? Então, ela vem aqui que vocês poderão passar ou estão passando, como é uma leitura atemporal, né? Estão passando ou passarão por um período de desequilíbrio. Pode até significar um desperdício ou perda de dinheiro, tá? Algum curso até que você depois nem vai usar na área profissional. Então, vocês podem se sentir mais frágeis, enfraquecidos no amor. Então, assim, essa leitura não é somente sobre situações negativas, mas ela vem pra te dizer que tudo vai ser passageiro e logo resolvido, porque ela já encontrou uma casa aqui, né? Que tá tudo iluminado, tem fogo dentro. Então, assim, se tá passando por algum problema, já está se resolvendo. Desculpem. Aqui, gente, eu lembro, acho que a última leitura de Ares também foi bem densa. Nossa! Mas as suas preocupações aqui, ó, estão acabando. Porque se você estava vivendo uma crise financeira, profissional, até mesmo poderia a me arriscar a dizer que alguns sagitarianos, assim como o elemento Ares, que também é símbolo de elemento fogo, podem passar por demissão no trabalho, problemas com dinheiro, ansiedade, mas não é preciso entrar em pânico. Você precisa ter pensamentos positivos e encontrar opções pra superar essas dificuldades. Vamos economizar, vamos fechar a mão. Eu vejo alguns arianos aqui, arianos, ô meu Deus, porque que é? Porque eu acabei de gravar Ares. Eu vejo alguns sagitarianos com grande sentimento de... Sabe quando você não tá contente? Você não tá em paz. Você acha que o que você tá vivendo é injusto, não é pra você, sabe? E aí esse looping de reclamação, de... Gente, isso daí é um atraso na sua vida. Se livre desse tipo de pensamento, de sentimento, sabe, Sagita? Você tá gastando energia com aquilo que não tem importância. Talvez essa perda de dinheiro ou perda de emprego, não sei o que foi que aconteceu aí, é um processo reversível, quando você começa a agradecer, você começa a se recuperar logo, porque são problemas passageiros. É preciso paciência e não ser precipitado nem impulsivo. Porque essa carta, o lado positivo dela, vem falar da tua capacidade de superar as adversidades. Ela fala também de mudanças positivas que vêm a partir do momento que você perdoa alguém do teu passado, uma situação, um relacionamento que já acabou, sabe? Então, juntamente com o perdão e a gratidão, também vem a superação dessa dificuldade aqui que você tá passando, sagitariano. É necessário expurgar esta mágoa do teu coração. Porque se você não fizer isso e ficar alimentando essa negatividade, a situação pode até piorar. Não tô brincando, não. pra quem tá num relacionamento amoroso, ela fala que é muita, ficam remoendo o passado, sabe? Lavando roupa suja. E isso tá fragilizando tanto o relacionamento de vocês. Olha, conversa, termina e não toca mais no assunto, sabe? Porque é uma carta muito ligada à rejeição, à separação, a divórcios, mas tudo isso devido a atitudes negativas. Então é melhor trabalhar na luz, na alegria, no perdão, porque senão vai terminar o que você tem. Quem tá solteiro, tá? Porque tá com esse coração sujão aí, né, sagitariano e sagitariana. Coração velho tá preto de tanta tristeza, decepção, mágoa, e tá aí, não chega ninguém que tá negro o coração. Aparece preto como noite sem lua. E na vida, na carreira, aqui no trabalho, né, eu vejo muitas dificuldades, porque eu vejo que você perdeu tua autoconfiança e aí pode vir como resultado uma perda do teu emprego. Então você tem que se manter positivo, fazer o diferente, sabe? Uma nova experiência na carreira profissional, um curso, uma capacitação, dá uma criatividade, uma inovação. e pra você que tá procurando uma vaga no mercado de trabalho, olha, talvez você tenha até que mudar o rumo da vaga, não seja bem aquilo que você precisa, que você quer, mas sim aquilo que você precisa. E na área da saúde, os problemas são resultado de um desequilíbrio, porque quando a gente armazena muito ódio, muita raiva no coração, a gente desencadeia doenças desde as mais simples até as mais graves, tem gente que não acredita nisso, mas é, nós somos frutos, o nosso corpo é fruto das nossas emoções, então se você não tá bem, se os teus sentimentos não estão bem resolvidos, pode ter certeza que teu corpo físico vai gritar. Nossa, que tosse chata que me deu o Sagitário. Vamos ver o tarô cigano, se a coisa melhora por aqui, né? Porque esta é uma leitura geral, então se não ressoa contigo, me procura, faça uma leitura personalizada, né? Tenho leituras a partir de R$ 79,30, são vários tipos de leitura. Olha, surgiu a Carta das Alianças, Transformações, Obstáculos, Chuva, gosto muito da Carta da Chuva, que é uma Carta de Prosperidade. Olha, a Carta da Sorte, tá vendo como começou a clarear teu jogo? Aqui são várias energias, fique até o final, pra ver qual que você se conecta, tá? É um jogo um pouquinho longo, mas assim, essa energia da cigana Isolda, que trabalha junto comigo, ela é muito detalhista, acho que ela era formada em psicologia quando estava encarnada, porque fala difícil, parece que acessa o inconsciente, fala mansinho, uma cigana que fala mansinho, mas fala coisas que às vezes a gente precisa ouvir, arde mais cura, né? Ai, ai, Epa! Finalmente! Vamos lá! Cadê minha varinha? Tá aqui! Pra eu me conectar, vamos lá! aqui então, nós temos como energia central do jogo de você, sagitariano e sagitariana, a carta das alianças, ah, então é só casamento? Não! Essa carta, ela traz uma mensagem positiva de realizações, mas sabe como? Você tem que confiar nas boas parcerias, inclusive as espirituais, e abrir as portas do teu coração pras novas oportunidades entrarem? Então foi o que eu falei ali atrás, show negatividade, tá? Inclusive, aqui essa carta pra quem é autônomo, pode surgir uma parceria de muito sucesso aí, você tem um sonho que tá aí na gaveta, tira pra fora e põe pra concretizar, quando eu olho aqui a carta das árvores, que é o fundo do teu baralho, eu falo de uma nova sociedade, do novo relacionamento, de um novo tipo de emprego, que vai trazer estabilidade e segurança, tá vendo como não foi ruim ser demitido? De repente, aquela empresa que você tava, você nem era feliz, né? A males que vem pra bem, como dizia minha avó. Aí, quando eu olho aqui as transformações, né, com a carta dos obstáculos, eu digo pra você que houve o término de um contrato, de um relacionamento, de uma sociedade, sabe? De uma união, de alguma coisa aí, porque tava trazendo muitos problemas na tua vida, era necessário finalizar esse ciclo. Aí, quando eu olho aqui as chuvas, as alianças e a sorte, eu digo pra você que vai haver um novo, uma nova felicidade a dois, uma nova união, uma sociedade, um novo contrato de trabalho, trazido aqui pela força da espiritualidade, é um merecimento teu, é cármico, então, o que finalizou aqui, já foi compensado aquela história, né, fechou-se uma porta e abriu duas janelas pra tua vida. Aí, quando eu olho essa diagonal aqui, eu digo a você que vai vir aí, você que vive, né, num casamento, numa união bem sucedida, né, que não tem problemas, não tem brigas, que o sol tá brilhando sobre essa união, sobre esse casamento, sobre esse contrato de trabalho, e que vai durar por muito tempo, inclusive na parte de sociedades, eu vejo a entrada de um valor, na vida de você, sagitariano e sagitariana. quando eu olho essa diagonal, é uma energia para quem está num relacionamento desgastado, tá estressado, desanimado, um trabalho, uma sociedade, e que finalmente aqui, ó, a justiça divina vai agir pra que isso venha a terminar, a se concretizar. Bem, agora nós vamos olhar esta coluna aqui, que tem como energia central, a carta das transformações. E aí eu falo aqui pra algum sagitariano que vai ter uma necessidade de fazer uma cirurgia. Então, você que tá aí com um diagnóstico, né, um problema de saúde, já teve um aviso, então aqui confirma, tá? A necessidade de uma cirurgia. E é uma cirurgia, alguns de vocês são cirurgias relacionadas a problemas neurológicos, hein? E outros vasculares. Então, assim, mas é boa porque o sol e a sorte vem no final, então assim não vejo grandes problemas. Vejo que essa cirurgia é um projeto antigo, né, que vai se realizar, é uma situação ruim que vai acabar, essa cirurgia vai resolver o problema, tá bom? Pode fazer sem medo e vejo sorte, fim das dificuldades, essa cirurgia parece que é até uma justiça divina que vai tirar um problema que vem se arrastando há muito tempo aí, né, tava precisando mesmo fazer essa cirurgia, finalização de uma dor, de algum problema que te limitava. Nessa linha aqui, a energia central é a energia da chuva, chuva, prosperidade, então quando eu olho essa energia da chuva, que é a melhor carta, vou ser sincera, a melhor carta do tarô, porque ela é uma energia de prosperidade, de equilíbrio, de felicidade, que veio pra durar, porque a carta das árvores asseguram isso, e quando eu olho aqui as armadilhas, a chuva e os desgastes, você tá se autossabotando, você tá criando uma armadilha emocional, você tá com medo de que, sagitariano? Aqui tudo tá conspirando a teu favor, só você que tá conspirando contra você mesmo, e aqui diz que essa falta de equilíbrio, esse descontrole emocional, tá te trazendo surpresas desagradáveis e algum desgaste, mas veja que a tua cabeça te sabotando, é você entrando em problemas que não são seus, são dos outros, ou uma pessoa, né, que suga a tua energia, que vem ali na tua casa e despeja aquele monte de coisa na tua cabeça, presta atenção que isso tá te fazendo mal, nessa linha aqui, ó, vocês tem como energia central, a carta dos obstáculos, mas são obstáculos que podem ser pulados, né, porque é só um espinho ali no caminho, e aí quando eu olho aqui o fundo do baralho das árvores, eu digo pra você se lembrar das suas raízes, das suas verdades, de onde você veio, como você foi criado, a tua família de origem, pra você se afastar dos problemas, porque na verdade, o que eu vejo aqui não são problemas seus, mas tem tirado teu sono, teu sossego, e olha, quem sabe pode pôr numa saia justa aí, então problema dos outros da porta pra fora, tá bom, não são seus, e quando eu vejo aqui os desgastes, os obstáculos e o sol, é uma energia de estresse que traz muita confusão mental, e que está prejudicando áreas como trabalho, amor, sabe, tá virando uma confusão, eu diria até aqui que tem alguns sagitarianos vivendo um processo obsessivo, a necessidade da oração, sabe, pra você encontrar solução pra essas dificuldades, e eu vejo algum tipo de segredo aqui que não dá mais pra ser escondido, que vira à tona, e é claro, né, que se for um segredo daqueles bem cabeludo, ai, ai, aí sim que vai dar confusão, né, sagitariano? Nessa linha de cima, vocês tem como energia central, a carta da sorte, bom, quando eu olho a carta da sorte aqui, espelhando com as árvores, eu digo pra você da necessidade de um tratamento espiritual, pra que você tenha uma cura, tanto física quanto espiritual, lembram que eu falei do obsessor, aqui, confirma, necessidade aqui de um tratamento espiritual, pessoal, olha aí, e vejo assim que existem sonhos desfeitos, tristezas e mágoas, e talvez até alguém do teu passado que já desencarnou não está mais entre nós, que vem atrapalhando muito, porque você vem cultivando essa mágoa, essa tristeza, sabe, e isso é uma porta aberta pro processo obsessivo, a necessidade do perdão aqui é urgente, pra que você tenha sucesso, prosperidade, sorte e sonhos realizados, muitos de vocês, essa representação aqui, significa mentores na linha cigana, e talvez você nem sabe que tem esse tipo de proteção, como eu também não sabia, até a cigana Isolda se apresentar pra mim há uns anos atrás, mas olha, um jogo assim de muita profundidade, sabe, sagitarianos e sagitarianas, mas assim, o cerne aqui dessa jogada é perdoar, não só os outros, mas primeiro perdoar a si mesmo, parar de se lamentar pelo que errou, pelo que passou, olha, passou, passou, passado, só o museu que vive dele, então assim, mudar atitudes, mudar pensamentos, perdoar não é ficar de beijos com o inimigo, mas é não desejar o mal, é não pensar mais naquela situação, sabe, perdoar é isso, é a gente poder andar com lembrança, sem chorar, sem ter raiva, sem xingar, não precisa ficar amiguinho, porque a gente sabe que às vezes a pessoa é muito maldosa, mas que pelo menos no nosso coração esse sentimento ande levinho, tá bom? Eu agradeço a Deus, a todos vocês pela companhia, aos seres de luz, que nós possamos mudar nosso interior para que possamos ser um vaso limpo, onde Deus e os anjos possam trazer água pura, água de luz, água de paz. Gratidão, gratidão, gratidão. gratidão.